Quando não quer dois não briga, mas nois tá pra soco Já mostrei pra ela que nois é bigode grosso Firme na conduta, cola na sequência Calma bebezona, se nois saca cê não aguenta Na nossa tá mil educado, estrava na madruga Facilitando todo procedimento Se for vir com as vistas turvadas, pode me ajudar Pra vagabunda vai ser só lamento Que a arte do desapego no peito do maloqueiro Cada zona bem sincera, do lado dos parceiros Tudo curto e verdadeiro, exalto sobe o cheiro Sete bandidos da louca e nois tá calma já sem freio Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa porta Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa porta O fato é que ela sabe que nois mesmo é o pataco E pra esquecer ela que o dinheiro é mais forte Quase que desanda, me deixa atacado Roubou toda brisa do beck que eu tinha fumado Eu tá com marcha, no eixo destino é o bar das patroa E de repente quem me liga é a louca Querendo me trombar, beber um jimpa Bateu saudade antes de deixar no roxa Quer encostar no bololô, pontuar Bebeu umas doses, fuma um do melt De todos os lugares é comigo que ama estar Pra desestressar, trans até as sete Fui no resgate da bandida aquariana Musca jogado no console da mecuxa Ela na brisa mostra suas lentes brancas Mas quer mostrar a cor da calcinha que ela usa Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Gosta Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Quantas caminhadas sempre tá na nossa porta Vida muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um CEP Compro puta cara, talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro às vezes me causa até BED Vida muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um CEP Compro puta cara, talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro às vezes me causa até BED Tô no melhor momento e agora nem me importo Mara, sem cena crescenta na minha vida Musca mostrar que quando sobe ia roubar minha paz Todas essas neuroses resultava só em briga Se não colabora, vou fazer o que? Se eu tô no momento e várias querem viver Cê conta a história, olha nós aê Fazendo dinheiro sem precisar de você Esvaziei tudo no meu coração Agora meu bolso tá recheadão Tipo imã sempre tem várias por perto e as que tá vendo de longe me chamando na radiação Vidro fumê, ninguém me vê Meca serê, trombo menor, ligo CB Desbica milhas, festa do de lá Várias no portão fazendo fila Pisar no freio que nós é poucas Olha o Gabi menorzão, tá de x6 levando uma Jamachou essa modelo e várias outras Tipo vida de celebridade, agenda cheia não é novidade Deixa os trancos fluir, deixa ela usufruir Tiro esse tempo e vou me distrair Fumaceira densa de melde Só mantendo sem deixar cair Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa Bota, bota, cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa Bota Fica à vontade, amor Se conforta na nave Aproveita a viagem Nós desenha a paisagem Mas vem sem carro Só tem maloqueiragem Whisky, marola e o ice Fumaça na cidade Nós faz um brinde e é gastar só Dom Perrião Com a melhor dama da noite, vende batom No Instagram fazendo pose, exibiu bundão E eu sempre tô melhor que ontem pelo mundão Tacando macha na evoca ou no mercedão Parei no sinal, manda duque pros menorzão Já quis ajudar mesmo sem ter a condição Sem se pagar só pra lembrar da revolução De ver os parceiros tocar nave e os foguetão CB passou de áudio e construta a milhão Na marginal, sete bandidas, cinco ladrão E ela quer whisky, caipirinha, gelo e copão Acelerando a meca, nós vai fumando ice Aproveitando a vista bela da grande cidade Mal beck capate e o beck de trave Ela exibe o silicone no teto da nave Tanta grana, tanta fama chega a me dar bad Tanta gente mentirosa finge que me ama Nas minhas noites solitárias vocês me esquecem Quando eu posto na balada aí vocês me chamam Meu papo, falsidade é mato Vou chegar no pódio, sei cuspir no prato Sei da onde eu vim, por isso que sou grato Tudo que eu passei, teve razão, isso é um fato Mas cê tá ligado, nós tiros de aprendizado Sofrimento do passado é motivo de nós tá aqui Firmão, vivão e vivendo Um brilho aos nossos venenos Tava me fortalecendo e só agora eu persigo Passada, cara diferenciada Brinquedo nessa livada Pus bico é um soco na cara Vagabundo não entende nada Samba na laje, foot na quadra A vida mudou, deu uma revirada Vou sacar o robô, ela tá entucada A nave é dois lugar, só cabe a cunhada Que tava comigo na fase do nada Se hoje eu tenho tudo, ela tá montada No melhor momento só vai tá os das antigas Do tempo do prego, vendendo chinelo Só quem colou no barraco vai tá no castelo Se essa mina é marreta, eu vou quebrar seu erro Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras faminhadas sempre tá na nossa Bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras faminhadas sempre tá na nossa Bota Outras faminhadas sempre tá na nossa Bota Outras faminhadas sempre tá na nossa Outras faminhadas sempre tá na nossa